Olá, meu nome é Margareth, sou veterinária, sou brasileira, moro no interior de São Paulo, na cidade de Itu, e vim aqui para o Hotspur, o Dangerous Species Center, com o objetivo de aprender um pouco mais sobre a conservação das espécies, no caso, as espécies selvagens. No momento, eu estou sentada aqui no meio de um recinto de um cerval, o nome dela é Savana, e está aqui miando um pouquinho, mas a experiência que eu tive aqui foi incrível, foi inacreditável, superou realmente as expectativas, porque a equipe é muito bem treinada, a gente tem um suporte muito bom, o nosso alojamento é maravilhoso, é tudo muito bom, muito bom, você nunca sabe o que você vai encontrar. Um dia pode ser que você tenha que anestesiar um búfalo, que está no meio de uma região que ele tenha que ser transferido, ou então você vai fazer uma necrópsia em algum animal, você sempre está envolvido com todas as atividades do centro, seja com a alimentação dos animais, seja com o trato dos animais, então recomendo realmente que quem quer trabalhar com animais, que pode vir aqui com certeza, de olhos fechados, você estará muito bem assistido. Claro que cada um terá uma experiência muito diferente, mas eu garanto que será uma experiência inesquecível para toda a vida. Uma coisa muito legal daqui do centro é que você tem algumas atividades que você tem que desenvolver, no caso a nossa tarefa foi encontrar 10 espécies diferentes de aves e 5 espécies de animais, então tivemos que estudar cada animal, então a gente aprendeu um pouquinho mais de toda a fauna aqui presente na África do Sul. Então é muito, muito legal, eu recomendo de olhos fechados mesmo, para quem quiser vir participar, trabalhar um pouco com conservação de espécies e trabalhar lado a lado realmente de pessoas realmente profissionais e desses animais maravilhosos eu recomendo. Fica a dica!